Continuando a apresentar para vocês os estabilizadores da Zhiyun no vídeo de hoje eu vou te mostrar o Crane 2S. Em nossa loja nós temos dois Chibuti Crane, o Crane 2S Standard e o Crane 2S Pro, mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que vem dentro do Crane 2S Standard. Esse aqui é um Plate Auxiliar de Elevação, onde te ajuda a usar com câmeras grandes e maiores. E aqui o carregador das três baterias que vem do Crane. O suporte para o Plate Central, onde você vai encaixar e utilizar no próprio estabilizador. O Plate de Suporte para a Câmera Central. O suporte de mini tripé com rosca 1 quarto, para você utilizar no Crane e conseguir utilizar ele em superfícies mais planas. As três baterias recarregáveis 18-650. Uma caixa de cabos USB para câmeras, com suporte micro USB, USB e USB tipo C. E logicamente, o nosso estabilizador Gimbal Crane 2S. Esses são os acessórios que vem junto com o Crane 2S Standard, mas eu vou te mostrar um pouquinho do que vem no Pro. O Pro vem com um motor de foco e zoom, uma extensão para a utilização de duas câmeras, um Sling Handle Grip, um suporte para telefones e um transmissor COV-03. Agora vamos falar das calibrações dos eixos. Primeiro vamos começar com a estabilização do eixo de Tilt-X. Nesse eixo, é preciso que você deixe a câmera totalmente reta na horizontal. Sendo assim, ela já está calibrada no eixo de Tilt-X. E agora vamos para a estabilização do eixo de Tilt-Y. Nesse eixo, a câmera precisa ficar totalmente apontada para o teto. Não caindo nem para frente, nem para trás. Eu percebi que eu tinha feito a estabilização e ela ainda não estava muito boa no eixo de Tilt-X. Então, eu estabilizei novamente o eixo de Tilt-X e a câmera ficou estável. Quando você sabe que esses dois eixos estão estáveis, quando você aponta a lente para qualquer direção e ela vai ficar parada na direção que você designar. Agora nós vamos para a estabilização do eixo de rotação. Nessa estabilização de eixo de rotação, ela não pode ficar nem caindo nem para a direita, nem para a esquerda. Precisa ficar totalmente reta na horizontal. E agora vamos para a estabilização do eixo de panorâmica. Para isso, precisamos pegar o estabilizador e apoiar ele em nossa barriga ou qualquer outra superfície. E precisamos encaixar e melhorar o eixo, aonde ele fique tanto para a direita ou para a esquerda, sem querer ir para baixo e nem querer ir para cima. E pronto, ele já está totalmente estabilizado para ser utilizado. E agora eu vou te explicar algumas coisas que precisam ser feitas no Crane 2. O Crane 2 S ainda precisa de ativação. Para isso, você precisa baixar o aplicativo da Zion, o Zplay, onde você vai conectar via Bluetooth ao seu estabilizador e você vai fazer todos os procedimentos. No vídeo aí, eu vou estar te mostrando rapidinho, mais ou menos, como é que você faz. E depois de você conectar no Crane 2 S, o que será preciso? Preciso que você faça uma conta no aplicativo da Zion, para que ele possa ficar autenticado e ser utilizado por você. Depois da conexão, ele já está totalmente pronto. É só desligar e ligar e ele já está pronto para uso. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, gostou desse vídeo?